Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme estejam a ouvir. Eu sou Teresa Paiva, neurologista, trabalho no sono há muitos anos e este livro, que se chama O Meu Sono e Eu, Mitos e Factos, é dirigido, no fundo, a cada um, a cada pessoa, individualmente, e tenta lidar com um assunto que é muito deprimente hoje em dia. Estamos numa época em que tudo se conhece, mas que é uma enorme desinformação. E constantemente aparece na publicidade a solução ótima, miraculosa, que faz uma pessoa dormir. É o remédio que faz dormir, o medicamento que garantidamente o faz dormir, o colchão, a almofada, o alimento, etc. Portanto, estas coisas aparecem constantemente na televisão e aparecem como soluções universais. Assim, no livro, adotamos a perspectiva de que, muito parecida com o polígrafo SIC, em vez de acreditar em tudo o que lhe dizem, escolha os factos e esqueça a mistificação que existe em relação ao sono, que muitas vezes é muito negativa para si próprio ou para os que estão consigo. Espero que goste do livro, que lhe seja útil e que lhe dê prazer.